Música Bem-vindos a mais do Código do Especial No programa de hoje vamos comemorar 2 mil inscritos Eu não comembrei dos mil, eu acabei comendo bola Eu estava viajando na época, aí eu esperei chegar nos dois mil Demorou um pouquinho, oito anos, acho que quase oito anos está chegando já Mas, bem, para fazer isso eu fiz esse vídeo um pouco diferente Eu estou segurando a câmera, estou sem o tripé E eu vou mostrar um pouco da coleção Eu não estou em casa, eu estou na casa dos meus pais Onde eu trago parte das coisas, parte das revistas porque não cabe no apartamento Então, bem, vou sair da câmera e vocês vão ver um pouco o que eu vou mostrar Aqui são várias estantes Estantes, a gente tem caixas também E aqui as revistas que eu fui trazendo e no fim ainda não organizei E mais duas estantes para lá Aí junto tem alguns brinquedos em cima Outros livros Mas vamos ver, mais ou menos, mostrar para vocês o que tem aqui Aqui a gente tem bastante coisa da DC DC Panini principalmente, embora esse aqui os caçadores são da Abril Muita coisa que eu tenho na coleção não fiz vídeo Porque eu comecei a fazer vídeo no finalzinho de 2014 Pouquíssimos vídeos, foi crescendo cada vez mais Então, bem, vai ficar o grosso das publicações Vão ficar só para 2017 Acho que a partir de 2016 vai Eu começo a fazer vídeo de tudo que eu estou lendo Então aqui tem muita coisa anterior Por exemplo, Liga da Justiça Aqui são aquelas do DC especial do Gavião Negro Uma história bem, muito legal Gostava dessa DC especial Liga da Justiça, na época, ainda antes dos 952 Tem várias mensais aqui Lá, o Universo DC Essas aqui são aquelas só aventuras Mas tem um pouco de Liga da Justiça também E os caçadores que é uma série que, se eu não me engano, eu fiz vídeo logo no começo Que é uma série muito bacana Assim, uma mensal que saiu Acho que ela era bimestral na época, no início dos anos 90 E tem Batman, o Arqueiro Verde e o Questão Depois, passando para cá, tem aqueles quadrinhos que eu tinha quando era criança Do Snoop Mas tem mais coisa, principalmente de Aqui, aquelas capas pretas Antes da capa preta ser sinônimo de Salvat Do Deadpool, né? Os clássicos do Deadpool Comprei os quatro primeiros, que era só o que eu gostava Aqui em cima tem World of Warcraft E aqui, um pouco de 30 Dias de Noite Que foi lançado até recentemente Tipo ano passado, ou retrasado Eu cheguei a fazer vídeo no canal com todas as revistas Do The Walking Dead Aqui tem mais, tem vários posters Que foram, tem de Ao longo de 20, 30 anos E bem, várias revistas Principalmente aqui a gente tem anual A gente tem mensal dos X-Men Passando aqui para baixo tem mais um pouco De coisa da Marvel, como você vê Pela lombada Vingadores Homem de Ferro Mas tem também coisas da Vertigo Aí, selo Avatar Essa aqui tem, são revistas da Mythos Aqui um pouco de ópera gráfica Se vocês conseguem ver Aqui do lado Passando aqui para baixo E-Made Mais, mais coisa da Vertigo Esse Departamento Esse Departamento de Polícia Física Sala Imaculada Xerife da Babilônia Acredito que esses daqui Eu tinha feito Eu fiz tudo o vídeo Lúcifer, Espinho, Rubro Tem as revistas da Vertigo da Abril Aqui na Nessa parte É, não vou conseguir tirar Só para vocês verem Um pouquinho Não está de ponta cabeça Elas estão, a maioria delas Estão em saquinho Protegido Mas nem todas Por exemplo Essas do Essas do Monster Elas estão no saquinho Mas estão mais abertas Que outra coisa Aí, descendo mais Aqui a gente tem Está meio bagunçado Mas é tudo Nacional Independente Ou não independente Mas tudo que eu comprei Nacional E essas daqui A maioria tem o vídeo sim Falando sobre Comentando sobre as Sobre as revistas Olimpo Tropical Eu lembro do André Diniz Do Laudo Ferreira Muito, muito bacana Aqui as revistas Do Tinta Fresca Do Digo Estou esperando Chegar ao terceiro volume Que foi lançado Recentemente Pelo Catarse Eu estou esperando chegar Não sei se quando eu for Subir esse vídeo Eu já vou ter falado Sobre ela Tem essas daqui Embaixo LED É da Editora Jambô E o Califor também São da Editora Jambô O Quack Que eu não gostei muito Mas já Já comentei Aqui Olha só Os Valentes Mas atrás tem mais Quadrinhos Então Eu fiquei enrolando Para fazer vídeos Dessa forma Porque A bagunça Impera E eu teria que Arrumar tudo Olha só Mais coisas Escolhas Day Tripper Terapia 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 era um Que eu teria que reler Para fazer vídeo Porque eu comecei Eu tenho até resenha Escrita Mas já faz mais tempo Mulher Homem Os Silas Os Silas lá do Rafa Pinheiro Esse aí tem Tem no canal Máquina Gold Baixo Shampoo Herança Becker Uma revista bem Bem legal O Crime do Restaurante Chinês Fiz um vídeo especial Só para ele Que eu achei Tinha bastante coisa Para falar E bem Tudo aqui E ainda tem coisas Tem nesses saquinhos São saquinhos da Fast Comics Se eu não me engano Caramba Olha só o que aparece Depois eu Equilibro elas Tem revistas Da Herói Por exemplo Mas aqui São a Preview Preview é uma revista De cinema Mas tem Herói Tem Olha só A Comics Nos anos 90 Ela tinha essa revista Que funciona Tipo o Mundo dos Super-Herois Para quem conhece agora Mas são matérias Falando sobre Filmes, séries Aqui uma matéria Sobre a Buff Uma matéria Sobre Homem-Aranha Pokémon Tem de tudo E era a Comics A loja Comics Que vendia Comprava em banca Não sou de São Paulo Comprava em banca E era 99 centavos O que mais? Aqui a gente tem Algumas revistas De A Dimensão X Uma revista de Sci-Fi Também É então Na época Nos anos Até os anos 90 2000 A gente ainda tem Revista de banca Mas em geral Elas foram perdendo Espaço Para a internet Aqui embaixo Tem vários formatinhos Olha só Para quem tem Desafio Infinito Aquela versão Capadora Grandona Eu tenho O Desafio Infinito Cruzada Infinita Tudo No formatinho Da Abril Que eu não lembro Nem se eu fiz vídeo Se eu não fiz vídeo Mas enfim Eu tenho de tudo Novos Titãs DC2000 As revistas Que são meio A bolsas Porque eu não Colecionava Comprava de vez em quando Tipo DC2000 Ou mesmo A revista Aqui Novos Titãs Que eu mostrei Elas estão Acabam ficando espalhadas Mas as revistas Que eu tenho mais Elas são mais Elas são juntas Depois eu mostro Olha só Invasão É uma série A Panini publicou Recentemente Invasão Acredito eu Aqui é A Batman Terra de Ninguém Que eu até queria Comprar A Eagle Most Que lançou Mas eu tenho Todas elas Em formatinho Aqui é Batman 21 Que vinha O Legado do Demônio Era uma saga Que podia ser Republicada Aqui atrás Tem o DC 1 Milhão Bem Tem de tudo X-Men X-Men Gigante São várias coisas Que a Panini Acaba republicando De uma forma Ou de outra Bem Passando por aqui Que não tem nada a ver Na verdade Tem um Atari Tem umas fitas de Atari Aqui dentro Alguns livros Livro do Monteiro Lobato Livro do Arquivo X Esse livro Aqui embaixo Enigma da Pirâmide Que é do jovem Sherlock Holmes E alguns livros Também de história Peter Burke O que é História Cultural Do Burke também Nossa Eu gosto bastante Do Peter Burke É um É um historiador E Casas Subterrâneas É de Arqueologia Vamos lá Aqui tem uma caixa Que eu trouxe Faz um tempo Essas coisas Que estão em caixa Eu tenho que arrumar Nas estantes Mas são revistas Mais recentes Que eu tirei Lá de casa Capuz Vermelho Liga da Justiça Da América Especial E tem algumas coisas Nesse estilo Então está completamente Desorganizado Isso aqui é Astro City Vamos lá Subindo Tem aqui Um coisinho de Lego Revistas aleatórias Da TV Colosso Mas aqui Já vai organizando Um pouco Da Mythos Da Sérgio Bonelli Kim Parker Zagor Especial Aquelas Crônicas do Fantasma As Júlias O Formato Italiano Alguns Textes Especial E o Mágico Vento Que está sendo relançado Diabolique O Max Text Diabolique Que a 85 está trazendo E esse aqui Eu tenho Inclusive Um Fumeto Mesmo Acho que é dos anos Dos anos 80 Alguma coisa assim Na época eu fiz um vídeo Falando sobre ele Aqui Que mais? Tem Disney São Disney Revistas Disney De vários De alguns países Me trouxeram Tem A maioria deles É Italiano Tiramola Aqui O Topolino Mas essa aqui É em alemão E essa infelizmente Eu não vou ler Nunca Porque eu não tenho Não entendo nada De alemão Aqui os livros De RPG Que eu comprava Quando era Quando era menor Quando eu estava Na escola ainda Foi a forma De eu jogar RPG Mais barato Possível A Tormenta Da Dragão Brasil Agora a Tormenta Relançou Com um livro Bem Bem Pavodão Ela tinha Inclusive Uma revista mensal Depois Além da Dragão Brasil Ela fez uma Especial para a Tormenta Aqui a gente vai misturar Um pouco de Mangá Bacumã A Guirra A Noder Da Out Tem mais Aqui atrás Também Tem duas fileiras De mangás Aqui para cima Alguns Aqui eu tenho Um mangá Que na verdade Nem é meu É de uma amiga Minha Ficou aqui Eu teria que devolver Para ela Talvez quando acabar A pandemia Devolva Mas é uma Daquelas bíblias Ou Lista de telefone Que são Como as revistas São publicadas Por lá Planets É muito Muito legal Gosto muito E aí várias A Lita Estou lendo ainda O que Ainda falta Ser publicado Pela Pela JBC E aqui tem Os Ken Parker Olha só São 59 números Embora não na ordem Está de 1 Ao 33 Depois é 59 Os Ken Parker Que a Mythos Tinha publicado E agora A Mythos Vai republicar No formato Que a gente espera Seja mais de luxo De dois em dois E é uma revista Sensacional Assim É Das poucas revistas Obrigatórias Ela Eu acho que Essa daqui É Justamente Para ela Tratar de temas Bastante pertinentes Para o mundo Que a gente vive Só que a polinha de gude Fez Fez barulho O que mais Aqui ó Um pouco mais De Ken Parker E essas maiores Eu cheguei a fazer Vídeo No canal Tem até Turma da Mônica Jovem Que é uma edição Ou outra Que eu tenho Bem Passando aqui por cima Olha só A cama Eu não estou usando Faz tempo Então aqui Acaba Reunindo as revistas Que eu fui trazendo De casa E que eu já fiz vídeo Todas Essas Eu fiz vídeo Então tem Canipsina Absoluta Olha lá Os X-MAME Eu separei mais ou menos Pelas editoras Por causa do Para organizar Depois Na estante Essas do Homem-Aranha Eu não faço vídeo Mas eu faço Mas bem que essa daqui Eu fiz Em geral Eu tenho O Arachnofã também Esses formatinhos Da Panini Esse daqui Eu não fiz vídeo Mas Eu queria Liberar espaço Lá em casa Fugitivos Distrito X É uma coleção Que embora Tenha vindo Nesse formatinho É uma coleção Bem legal Que é uma feira Que não tenha ido Para frente E tem alguns Da Spider Girl Que são Revistas lançadas Nos Estados Unidos Quer dizer Esse formatinho Bizarro Que a gente tem aqui Que a Panini Publicou em 2006 2007 É um formato Digest Que é chamado Lá nos Estados Unidos Que Enfim Eles publicaram Esse Spider Girl Aqui algumas revistas Tem Tex Que eu faço As resenhas Lá para Para Mythos A Julia Que a gente vai começar A fazer vídeo Falando dela Sobre Fazendo Aquele clube de leitura Heavy Metal Mulher Maravilha Superman Batman Todas aquelas coisas O Fantasma também Que é outro Que eu tenho Que eu tenho Tem vídeo Tem texto Meu lá na Mythos E esses daqui Que são os quadrinhos alemães Não Noites dos Matos Vivos Mas esses dois São quadrinhos alemães Bem bacanas Que eu fiz vídeo Eu não sei se já Subi Provavelmente não E aqui tem Um caso raro O Black Hammer Eu fiz Gostei pra caramba As quatro edições Só que Eu apaguei o vídeo Sem querer E bem Esse aqui É o vídeo perdido Do canal Que eu fiz o roteiro Gravei E editei E aí Fiz as capas E o idiota Que apagou E desisti Então beleza Já deu E outras revistas De terror De Umbra Without As vezes O Tom Strong Você compra em Fast Comics E acaba saindo super barato Orquídea Negra Aqui tem umas coleções Mais antigas Orquídea Negra O Prisioneiro Guerra de Luz e Trevas E o Último Americano Elas foram publicadas Pela Globo Lá nos anos 90 Nisso Dos anos 90 Enfim Algumas Revistas Supernatural Também que eu gosto Pra caramba Da série Esse aqui É o que eu trouxe Agora Eu tenho que arrumar Muita coisa Ó Por exemplo Noite de Spoiler Que eu já fiz vídeo Essas daqui Todas eu já fiz vídeo Detective Comics E tal Eu trouxe de casa Agora que eu tô vindo de Demoro pra vir Pra cá Mas aí eu trago Um monte Na mochila Pra organizar Aqui Liberar espaço Aí vamos Seguindo Aqui já tá mais organizado Por editora E algumas coisas assim Por exemplo Tem toda aquela Fase do Demolidor Os Justiceiros Os Justiceiro Max Aqui são as mensais Do Homem Aranha De quando Eu colecionava De quando A paninha Começou Até Eu ter parado Por exemplo O outro Aqui Depois acabei parando Com o Homem Aranha Voltei Parei de novo As teias Do Homem Aranha Essas são as mais recentes Da fase do Dunloth Aranha O Homem Aranha Verso Bem tem muita coisa Do Homem Aranha Só pra vocês verem Mais pra cima Os jogos que eu tenho HeroQuest Jogo do Gugu Isso aqui São os jogos que eu tinha Quando eu era pequeno E tem E tem os comandos em ação Também Alguns comandos em ação Como não tem Lombada Aqui Eu só vou falar Mais ou menos São as mensais Dos 952 Na verdade Aqui em cima Já são as mensais Do Renascimento Mas mistura um pouco Com os 952 Como esse Universo DC Ou mesmo Superman Condenado Ela Ela nem é Dos 952 Ela é anterior A fase do Do Flashpoint Cheguei a ter uma coleção De latinha Bem pequena Mas tem No fim Sobrou só essas três Essa aqui é uma latinha De chá Atrás está A Guerra Civil Os especiais Da Guerra Civil Depois o Jar Jar Brinks O Anakin E o Darth Maul Esse aqui é um Remédio que eu uso Contra Contra a traça Essas coisas De vez em quando Eu passo no chão Que é o Cotrim Ele é forte É bastante forte Então tem que tomar Colocar com Com moderação Mas ajuda Uma coisa que vem ajudado Recentemente Me limpou bastante As As traças Nunca tive um ataque De traça Nas revistas Mas diminuiu Acabam sempre aparecendo Ah E aqui os carrinhos Alguns carrinhos De fricção De quando Era criança Foi isso aqui Minha mãe Que foi pesquisar E espalhou Cravo Para tudo quanto é lado Melhorou o cheiro Do quarto Que por causa De papel velho Fica cheirando Mas também afastou As traças Limpou Completamente Olha só Voltando para os quadrinhos Aqui a gente tem Guerras Secretas Esse daqui Foi a partir de Guerras Secretas Que eu comecei a fazer Vídeo mesmo Todo De todas as revistas Que eu lia De praticamente Todas as revistas Que eu li Aí vai descendo Aqui tem Só Marvel Millennium Do Homem-Aranha Quando era o Peter ainda Depois passou Por Miles Morales Fim dos tempos A gente já está Nos 9h52 Tem um pouco de Convergência Aqui as revistas Da Convergência Superman Convergência Aqui também fiz vídeo No canal Multiverso DC Aqui embaixo Tem tudo Tudo isso aqui É Superman Desde Da Superman Premium Até o Superman Da Panini Mais coisa Na SAC Preto Tem revistas Como os Aqui são as coleções Do Como é que chama Do Noir E todas as outras Noir Revistas Do Homem-Aranha Mais Morales Tudo que está Em caixa E não está Na estante É que é preciso Organizar Aqui os Jogos um pouco Mais novos Olha só Tem esse Mafia Que na verdade É da minha irmã O Catan O Horse Fever E esse Classic Dendium Também eu joguei Bastante Quando era criança Mas ele tem Versões mais Novas É divertido Os jogos Mais recentes Eu tenho Guardado Lá Lá em casa Mesmo Com o sonho Que eu vou jogar Mas não necessariamente Acontece Aqui a gente Entra com Liga da Justiça Arqueiro Verde Tem essas Mais encadernadas Dá pra ver Pela lombada Dá pra ver melhor Descendo aqui É mais da Marvel Mesmo Com monstros a solta Foi uma saga Mais ou menos Até que foi divertidinha Revista Viúva Negra Gente da S.H.I.E.L.D. Luke Cage Punho de Ferro Defensores Essa aqui é aquela fase Que a Netflix Estava fazendo Fazendo série Então saíram Essas Essas revistas Avante Vingadores Aqui a Electra Assassina Do Do Miller Do Sinquevich Que eu fiz Cheguei a fazer vídeo Descendo Essa aqui são É uma série De histórias De origem Mais ou menos A gente tem Mitos Marvel Magneto Testamento São minisséries Que a Marvel lançou E que A Panini Trouxe aqui Em formato encadernado Na época Que a capadura Era Era barato E são revistas Legais Eu gosto bastante Tanto do Magneto Quanto do Namoro Acho que são as principais As outras São mais fraquinhas Guerra Infinita Gilgamesh Eu fiz Fiz um vídeo Recentes Aqui eu queria Que fosse relançado No Brasil Acho que vale Muito Muito a pena Aqui os encadernados Dos 952 Eu tenho alguns Em inglês Do Flash Principalmente A primeira fase Do Flash Eu tenho toda A Katana Que eu acho Que nem foi publicada Aqui no Brasil Direito Tem revistas Da Gwen Aranha Mais Homem Aranha Aqui embaixo Descendo Guerra Infinita Serviço do Thor Cavaleiro da Lua Aqui coleção Marvel Terror Marvel Terror Mas os zumbis Marvel Então eu já fiz vídeo Batman Metal Na Noite de Trevas São Essas aqui são Revistas do Renascimento O Etrigan A Turma da Mônica Com os Heróis da DC Noite Noite Mais Nem Especial Então tem Lanterna Verde E aqui Mais ou menos Termina Mas ainda tem Essas três Caixas Grandonas De Plástico E aqui estão as revistas Mais antigas Além daquelas Que eu já tinha mostrado De formatinho Que eram algumas Mas olha só Tem desde Menino Maluquinho Até essa revista Que é a A Fênix Uma revista de história A história das histórias Em quadrinhos Então é É bem bacana Vai falar sobre O Ângelo Agostini E outras E outras pessoas Como que Foi o desenvolvimento Bem no início Tem até uma cara Numa revista Antiga Do início Do século XX Então tem várias Aqui ó A evolução A transformação Do logo Do Don Quixote Dependendo Da história Que era publicada É uma revista Bem interessante Para estudar Quadrinhos Aqui Fênix Olha só Primeira travessia Do Atlântico Aérea do Atlântico Sul Umas revistas Institucionais Nacionais Ela não tem um texto Tão interessante Ela é mais Você conhecer mesmo A história A narrativa dela Não é muito boa Mas os desenhos São bacanas Tem mais preview Aqui Mas o principal É que está Embaixo Na verdade E quando a gente Chega aqui embaixo A gente tem Star Wars Foi lançado Pela Edioro Tem Olha só As primeiras revistas Que eu comecei A colecionar Quadrinhos É essa Superman 126 O Superboy Número 1 Isso aqui Em dezembro De 94 Foi com elas Que eu comecei A ler Histórias em quadrinhos E aí Bem Vocês sabem Não parei mais Não parei mais Tem todas Todas essas Primeiras revistas Estão lançadas aqui Nossa Lá embaixo Deixa eu ver se eu consigo tirar Olha só Aqui Aqui a gente tem Dungeon Crawler Sabe aquelas Aqueles livros de RPG Que eu falei Do Tormenta Eles também tinham Quadrinhos E eles eram lançados Aqui Essa é uma série Pequena Dungeon Crawler Mas a principal É a Rolha Vendor Talvez até Alguns de vocês conheçam Então aqui Quase todos os números Eu perdi os primeiros Mas eram revistas Bem legais Eu gostava bastante Da história É uma ideia mais Voltada para um lugar Um traço mais Mais de mangá Mas Era Era bem Bem divertido Bem O que mais Para aquele Ainda nessa caixa A gente tem A gente tem Várias outras revistas Só para vocês verem um pouco Eu comprava Embora comecei em 94 A gente tem Histórias Até anteriores Porque eu vou comprando Em Em Sebo E essas coisas Olha só Essa revista Millennium Ela é bem legal Ela foi lançada Numa época que abriu Eu estava perdendo os direitos Pela Brainstorm Então ela tem aqui Tanto Histórias do Impulso Essas histórias Do Quarto Mundo Que dá uma continuação Ao Jack Kirby Dá uma finalização Para o Jack Kirby Com roteiros Nem lembro de quem Que eram os roteiros É do John Byrne A época do John Byrne Que pegou Aqui a gente tem Melhores do Mundo Da Supergirl Batgirl E uma revista do Batman Com os Cavaleiros Da Tábola Redonda Era uma série Bem Que eu gostava bastante Mas Infelizmente Foi Rapidamente cancelada Na revista Porque a Thaline Pegou os direitos Essa aqui é o último Canto do Cisne Das servistas Da Abril Depois do formato Premium Ela lançou esse formatinho De 50 páginas Custava 2,50 Era formato Quinzenal Tinha vários São vários títulos Estão todos aqui Superman Batman Bat Squad Liga da Justiça Era uma época As histórias eram até Não eram ruins Mas Abril Não sustentou Por muito tempo E aí Enfim A gente já sabe Que terminou Aqui nessa caixa A gente tem Batman Tem muita coisa do Batman Dos 9,52 Anterior aos 9,52 Por exemplo Aqui O Terremoto Aqui a queda Do Do morcego Algumas histórias O melhor do Batman Batman 2 É a morte do Robin E vai caçando Tem muita coisa Do Batman Principalmente Aqui Mais pra cima Tem as coisas Da Da Panini Mas pra baixo Tem alguma coisa Do Da Abril E aqui também É um apanhadão De várias revistas É a Pasta Outros Porque a gente vai ter Desde o Quarteto Fantástico Lá com o Capitão Largo Foi uma das primeiras coisas Que a Panini lançou Num formato Um pouco diferente Mais barato Custava 2,90 E eram 50 páginas Duas histórias Por vez É uma fase muito legal Tanto do Quarteto Quanto do Capitão Marvel Eu gostava bastante Eu fiquei muito puto Na hora que cancelaram A revista Olha só De quando que é Essa Essa revista Ela foi publicada Aqui em agosto De 2003 A gente vê bem Aqui Então É bem Em cima Da Início da Panini Ela estava testando Ainda formatos Olha só Ela chegou a lançar Essa série Manga Verso Que eu Na verdade Eu nem gostei Mas eu comprei Todas as revistas Tem algumas histórias Até melhorzinhas Aquela Marvel Apresenta Ela começa Nesse formato Tem algumas histórias Legais Acho que essa banner É bem interessante Esse Hulk Que eu pinto Também eu gosto A primeira edição É a mais Mais bobina Não acho tão interessante Wolverine e Hulk Essas daqui São Fabulosos X-Men Uma das únicas Que a Abril lançava No formato No formato americano Infelizmente É uma fase Ela começou Numa fase Muito ruim As primeiras edições Ela começa com essa Capa metalizada E tal É uma fase Desenhada Do Howard Mackin Com Rob Wagner Os desenhos Se não me engano Eram os desenhos Do Jim Lee Mas putz É uma fase Muito ruim Eu mesmo Na época Eu sou super difícil De abandonar o título E eu Acabei abandonando Mas depois Uma história Ou outra Mais pra frente Depois que passou Eu ia curtindo Principalmente Por causa Das Das Novas sagas Que foram surgindo Novos Autores Aqui o casamento Do Scott Com a Jim Que na época Eles eram Eles já foram Um casal Foi uma das últimas Que eu acabei Acabei comprando Antes de desistir Do título E comprar só Esporadicamente Dependendo da saga Que estava sendo lançada A própria Essa Revista lá O Super-Herois Premium Isso aqui eu fui comprar Só depois E o pessoal Detesta essa saga Os Doze Mas eu sou uma das pessoas Que até me diverti Lendo Os Doze Provavelmente Porque eu não estava Acompanhando O que estava acontecendo Na época Ela não é Grande coisa Na verdade O pessoal ficou muito Puto Porque Prometia Revelar Grandes segredos E foi uma Emotiva no pé Mas Para quem não acompanha Religiosamente É uma história Até que Razoável Deu para se divertir Enfim Aqui tem aquela Marvel Knights Tem várias histórias Acho que é isso Eu queria mostrar Um pouco da coleção Ainda teria que fazer Um outro vídeo Com as revistas Que estão lá em casa Então Vai ter mais vídeos Sobre isso É só eu Criar coragem Mas essas são as revistas Que estão São da Da minha Da minha coleção Mas que estão aqui Na Dos meus pais Não estão Lá na Na minha casa Aqui Mais uma vez Superboy O melhor Superboy Que foi feito Até agora E que não conseguem Trazer ele de volta De jeito nenhum Talvez Até porque O personagem já É Anacrônico Agora Para Dois mil Dois mil e vinte Dois mil e vinte e um Enfim E essas são Essas são As revistas Um pouco da minha coleção Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do press Do Facebook Comentem Se vocês curtiram Se ficou Completamente confuso Eu caminhando E mostrando Aleatoriamente As coisas que Não sei Apareciam No meio Do caminho Que eu conseguia tirar Que eu conseguia Falar um pouco Sobre elas E Enfim É isso Tenho Instagram Arroba Presto Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Tenho link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal E acho que eu vou ficando Para aqui Valeu Pelos dois mil inscritos E espero Que a gente cresça Cada vez mais E comentem Vamos comentar Vamos conversar Tenho Quântica No Spotify No Anchorage Que é o podcast Onde eu falo Com amigos meus A gente escute temas Diferentes Sobre quadrinhos Filmes e séries Então a gente se encontra Em vários desses Desses locais E é isso Então Até mais Falou E bons quadrinhos Jadi Eu falo Sobre quadrinhos Ir Eu falo Mas Acho Agora Nós Nós